Hum? 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 Hahaha! Hihihi! Ah! Ah! Ah, morecida! too-t-t-too-t-t. Ah... Ah! Pum! Ah! Pum, 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 pum! Ah! Pum, 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 pum! Hehe! Tô, pum, pum, pum! Ei, pum, 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 pum! Para 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 o pem! Para para ali, po, pute para ali! B o api, po api! Ah, puto praise Muito puto pobre Edito Ei puto pobre, puto ozone Padibodudo, puto level Mayaun� Ah Paduyu budo Ok, puto fob Hey, puto вес法 Wow, a puto よ raining Tu 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 Do tu 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 do 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 ah uh rota ah ha O que é isso? 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 O que é isso?